É atório, é que a gente funciona mais assim. E nude é um assunto sério. É um assunto sério. Tem gente que leva muito, eu tenho amigas que levam muito a sério. Que é tipo um acontecimento, assim. Elas param tudo, montam um cenário, luz, tira foto, ângulo, sei lá o quê. Eu queria muito, cara. Eu sou, porra, eu só mando... Até onde eu mando, eu mando os bagulho trash pra caralho. Depois eu vou ver, eu falo, puta merda. Orgânica. Até o nude tá manufaturado. Tipo, como assim? A indústria do nude existe. Cara, a Bielo, esses dias eu fiz algum episódio com a Bielo. E ela falou que ela contratou uma pessoa pra fazer umas fotos sensuais. Eu falei, ah, mano, mas aí pra mim... Tá vendo, tá vendo? Chegou num nível... Gasta um dinheiro. Podia estar comprando boné da Balenciaga, tá investindo em nude, em foto de nude pra mandar pra porra. E aí você fica tipo com um arquivo de nude, né? Então você tem que usar esse arquivo de nude pra várias pessoas. Você não pode gastar com uma só. Mas aí tu não joga num X-vídeos, não? Faz um compilado, joga num X-vídeo, ganha um dinheiro bom? Pô, mas ganha... Não, peraí, OnlyFans, né? É mais fácil do que... É, não, é, OnlyFans. E eu confundi os nomes, eu confundi os nomes. Eu confundi os nomes. Eu não sei nada dessa indústria, cara. Cara, é, talvez um OnlyFans já... Às vezes é investimento em carreira, né? Quem sabe? OnlyFans, OnlyFans é só vídeo ou você pode botar foto? Pode botar foto, pode botar qualquer coisa, na real, né? Virou putaria aqui no Brasil, mas... Gente, ela é gringa também. Não, acho que nos Estados Unidos também. Mas a ideia principal era, tipo, você fazer um conteúdo exclusivo. Tipo, Melhores Amigos, entendi. Era o Melhores Amigos mais íntimo. Ah, é? Aí virou putaria. Virou putaria. Cara, e pra ver como eu sou cabaça, vai, caralho, que eu confundo X-vídeos com OnlyFans, eu não sei nem... Mas tem na raiz, ali no CERN. O objetivo é bem próximo, né? No Brasil, virou X-vídeos. Só que a autonomia, porque aí a pessoa que se coloca, não é alguém que pega uma imagem tua vazada e volta lá. Perfeito, perfeito. É o empreendedorismo, né? O empreendedorismo do pornô, tipo isso. Tipo, você que faz a sua escala de trabalho, você que faz o seu rolê. Sou dona de mim, sou dona de mim. Oi, dá uma grana, viu, gente? Eu sei, cara. Eu fico vendo... Pô, eu fico vendo a quantidade de dinheiro, eu fico mal, mal de saúde, pô. É, muito dinheiro. É bizarro, cara. Galera ganha, tipo, meio milhão por mês. Gente, eu vou tirar esse casaco, tá? Fica à vontade. Público de casa. Sinta-se em casa, de verdade. A gente vai começar do começo, acho, né? Eu acho. Acho que é muito justo. Porque a gente fez esse salto quântico, né? Sim, sim, sim. Mas acho justo falar isso, que você nasceu na França. Sim. Cara, isso é muito chique. Você tem noção disso? Tenho. Não, tanto. Porque, assim, eu valorizo mais o Brasil que a França, sabia? Ah, isso é maneiro. Eu sempre tive um pouco isso, assim. Eu nasci lá. Os meus pais são brasileiros. E aí, como a França é um país extremamente xenofóbico, já vou começar xingando vocês, franceses, seus merdas. Antiimperialista. É, não, como a França é um país extremamente xenofóbico, eles têm uma coisa que se chama droit de sangue. Então, tipo, você tem... Você só tem direito à nacionalidade pelo sangue. Então, eu não tenho nem passaporte francês, porque meus pais são brasileiros. Você tá brincando? É. Porque você acha que eles iam aceitar aqueles africanos, aqueles caras, porra, muçulmanos chegando lá e nascendo, e aí, você é todo mundo francês? Porra nenhuma. Eles querem sangue. E aí, eu não tenho passaporte francês. Então, apesar de eu ter uma grande relação com o país, e o meu pai mora lá até hoje e tal, voltou e tudo, eu não tenho um sentimento de que eu sou da França, sabe? E eu meio que, quando fui entender como o mundo funcionava, reneguei bastante essa origem. Eu acho que eu tô começando a voltar a fazer um pouco as pazes, assim. Mas não foi... Mas eu me considero brasileira. E no fim do dia, só influenciando o mapa astral daí, né? É, exatamente. Minimamente. Mas eu tive uma infância bem francesa, porque eu vim pro Brasil com três anos, e aí, eu fui direto pra um colégio do governo francês, lá no Rio. E aí, eu meio que cresci dentro dessa cultura, assim. Então, a minha infância, ela foi muito... É... Baseada em preceitos europeus e franceses, assim, né? E por mais que eu tivesse família brasileira. Mas foi uma grande influência, assim, na minha vida. Então, eu realmente... Isso faz parte de quem eu sou. Não, e quando eu te vejo, pra mim, você é, tipo, muito carioca. Eu sou carioca pra caralho, pô. Faz parte desse processo de ter negado isso, você acha? Então, eu acho que... Porque essa parada deu... Essa minha carioquês violenta, ela sempre existiu. Mas quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, nananã, eu senti que eu, assim, inconscientemente ali, nananã, fui puxando essa porra. E eu acho que tem a ver com esse meu... Meu espírito meio combativo em relação a essa minha origem, assim. Porque eu sentia no colégio francês, eu sempre me senti inferiorizada. Eu demorei pra entender. Mas eu sempre me senti inferiorizada pelo fato de eu ser brasileira. Então, eu acho que eu fui meio que me empoderando da minha brasilidade pra me sentir menos jeca, sabe? Que eu me sentia jeca. Meio que essa palavra que eu consigo lembrar, assim. Então, acho que essa minha carioquice também é uma coisa do meu empoderamento do Brasil, assim. Que foda. Cara, que genial isso, na real. Mas você tem um sotaque bem forte mesmo. Isso, de alguma maneira, tem que ser deixado de lado quando você vai fazer algum trabalho como atriz, por exemplo? Cara, eu vi outro dia um filme que eu fiz há quatro... Eu tinha gravado há quatro anos atrás, do Murilo Benício, que era em Bauru. Então, era um sotaque... E aí, o que eu faço é, quando eu vou fazer alguma coisa mais de sotaque, em vez de eu tentar imitar o sotaque do lugar, eu só neutralizo o sotaque. E eu, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de aula de prosódio, nananã, eu neutralizo e fica ok. Eu saio disso, porque isso é quase meio que um personagem que virou eu, mas já foi mais personagem um dia. Agora já tá meio eu, mas eu tento... É uma persona sua que você exagerou. É. E agora você reapropriou e ela faz mais sentido pra você. Mas é que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu tenho, tipo, um fascínio mesmo pelo Rio. E aí, eu gosto dessa porra, assim. Não, mas eu achei isso muito legal. Porque é uma das primeiras coisas que você aprende quando vai fazer teatro, né? Tipo, ah, você não pode ter muito sotaque de um lugar, assim. Cara, mas acho que isso tá meio sendo quebrado. Ah, espero. E eu posso falar, eu acho muito bizarro, assim. Desculpa a todas. Admiro muitas. Mas eu acho muito bizarro quando eu vejo uma amiga minha carioca fazendo uma novela aí, falando com S puxado, tá ligado? Só porque, sei lá, o Brasil é imenso. E aí, você tem que neutralizar o sotaque para todos se sentirem. Cara, as pessoas têm suas individualidades e tal. E, tipo, tem muitos momentos que isso não é necessário, sabe? Dependendo do personagem que você tá fazendo, você pode falar com o teu sotaque aí. Não precisa neutralizar porra nenhuma. Tipo, sei lá. Eu acho que isso tá sendo quebrado. E essas técnicas você domina muito porque você cresceu no teatro, né? Sim. Como é que foi isso também? Porque você tava lidando com essa dupla nacionalidade e origem. Começou a fazer terapia muito cedo. Eu acho isso bárbaro, por favor. No mesmo ano que eu comecei a fazer teatro. Caraca, como que foi tudo isso? Uma coisa tem a ver com a outra? Você começou a terapia por estar nessa relação com o Brasil, com o teatro? Cara, não. Eu acho que eu comecei a fazer análise porque... Claro que tem tudo isso, né? Tem a minha história toda. Mas eu era uma criança muito transbordante. Ai, que lindo isso. Tipo, eu tinha... Eu tinha... Eu já sentia... Ah, não? Que triste. Não, é... Achei que era uma coisa... Não, é bonito porque pode ser. Pode ser lindo, sabe? Mas todos os sentimentos eram muito. Entendi. E eu não conseguia manejar muito bem. Eu não conseguia ter um domínio sobre... Eu sentia angústia já. Eu já falava pra minha mãe, tipo... Que eu sentia uma coisa, assim, que eu não sabia nomear. E aí, meus pais... Eu acho que o meu pai fazia terapia já. Eu já tinha uma leve noção do que era análise. E eu falei que eu queria fazer. Caramba! E aí, eu fui fazer terapia. E aí, não coincidentemente, eu fui fazer teatro também. Porque também é um outro meio de você lidar com essa... Com esse espírito transbordante, assim, né? Com essas aflições, assim, de vida. Mas eu já era uma criança, assim, muito sensível. Muito. E aí, eu tive que ir fazendo uma contenção de danos ali, sabe? E direcionamento. Então, o teatro foi perfeito pra isso. É, sim, sim. Você faz terapia até hoje? Faço, com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa! Ela sabe a tua vida inteira, então. Desde os oito anos. E a relação? Ela é uma pessoa que te viu crescer. É. Eu tô jocada. Nossa, eu fiquei com um pouco de inveja. Eu já queria um rolê desse agora, eu acho. São 20 anos com a mesma pessoa. Sim, e é uma relação de amor, né? Tipo, é uma relação de amor. É claro que tem... A gente entende, a gente trabalha os distanciamentos entre uma paciente e uma psicanalista. Mas existe uma relação familiar, sim. A gente construiu. Eu nem posso falar muito que eu fico emocionada. Porque ela é tudo pra mim, assim, minha analista. Ela foi tudo pra mim na minha vida. Ela foi uma... Ela foi, eu acho que, a minha primeira relação de amor saudável, assim, na vida. Ela me ensinou a amar.